Oi gente, como vocês estão? Eu espero muito que vocês estejam bem. Eu espero muito que vocês estejam bem. Já ativa o sino e deixe seu gostei. E eu espero muito que vocês estejam bem. Sem mais loucuras, vamos lá para o vídeo? Oi gente, linda, gente amada, maravilhosa do meu canal. Mais uma vez estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês, né gente? Novidades. E gente, mais antes, se você não é inscrito, já se inscreve aí no canal para estar me ajudando, tá? Dê seu like aí. Compartilha o canal aí com seus familiares, amigos, colegas, para a nossa família crescer cada dia mais e mais, né gente? Muito bom, né? Então, se inscreve aí, tá bom? E gente, no vídeo de hoje, gente, vou contar uma novidade primeiro para vocês, né gente? Vocês lembram aí, né gente, que eu estou... Vocês lembram, com certeza, né? Quem não lembra é quem chegou agora. Mas, se você chegou agora, já vai assistindo os vídeos anteriores aí, que vocês vão saber do que eu estou falando, né? Vocês sabem, vocês que me acompanham sabem, né gente, que eu estou aí tentando fazer a minha cirurgia pela FRAW, né gente? O Instituto FRAW, que tem aqui em Brasília. Gente, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, para quem é aqui de Brasília, Teve uma moça aqui que me perguntou se o Instituto FRAW é só de Brasília ou se ele é... Se tem em outras cidades. Eu acho, gente, que é só aqui em Brasília, tá? Eu já pesquisei, não mostra em outra cidade, não. Mostra só que é Distrito Federal Brasília, né? Então, gente, para quem é de Brasília, que tem estrabismo como eu e não tem condições de pagar um valor que seria, né, muito caro, assim, para a cirurgia de estrabismo, O que é a FRAW? A FRAW é uma instituição sem fins lucrativos. Que é o quê? Por exemplo, a sua cirurgia vai custar 5 mil reais? Lá tem cirurgia a partir de 2.500, dependendo de quantos nervos vai mexer no olho, quantos olhos, dependendo da renda da pessoa também, né gente? Tem gente que tem renda acima de um salário mínimo, então eles lá não liberam para a pessoa, né? Você passa por um assistente social. E vocês viram aí, gente, né, a minha trajetória aí, né? Eu tenho mostrado tudo. Primeiramente, eu tive uma consulta com um médico, né? Falei com vocês, ele passou os exames pré-operatório, que eu já fiz os exames, mostrei para vocês que são o quê? Os exames são o risco cirúrgico, que você passa com um cardiologista, e os exames de sangue. Hemoglama completo e coagulação, glicemia em jejum e coagulação do sangue, né? Então, esses foram os exames que eu fiz, né? Mostrei tudo para vocês. Passei novamente pelo médico, ele me avaliou novamente, e vocês viram aí que eu passei pela assistente social, né? Falei com vocês também, né? Mostrei no dia que eu fui lá, né? Também passei pela assistente social. E falei para vocês que estavam esperando eles entrarem em contato comigo, né, gente? Para passar o valor da minha cirurgia, né? E marcar a data, né, gente? Pois bem, gente, quando foi no dia de hoje, me ligaram. E já falaram, gente, para mim quanto que vai ser. E falaram que minha cirurgia foi liberada para mim, né? E, gente, a minha cirurgia vai sair... E sabe quanto, gente? Deus é fiel, Deus é maravilhoso, né? A minha cirurgia, gente, vai sair na faixa de R$2.970,00, gente. Achei muito barato, gente, porque se eu fosse pagar em um hospital mesmo particular, eu ia gastar, gente, não ia sair menos de R$3.500,00, R$4.000,00, às vezes até R$5.000,00, né, gente? Que são o valor da cirurgia. A cirurgia de estrabismo vai de R$2.500,00 a R$5.000,00. Então, a minha, gente, vai ficar no valor de R$2.950,00 e R$7.30,00, tá, gente? Eu achei muito bom, dei glória a Deus. E, gente, eu tenho até essa semana pra estar indo lá pagar, gente, até o dia 10, né? O que acontece? Vocês sabem aí, gente, que o que eu consegui arrecadar até agora foram um valor de R$400,00, né? Consegui R$200,00 no Vaquinha Online. Os R$400,00 foram pessoas daqui também, do YouTube, né? Que me ajudaram desde já. Eu quero agradecer a cada um de vocês que me ajudaram, gente. E também famílias, amigos que me ajudaram, né? Gente, se vocês quiserem ainda contribuir, gente, até essa semana você está me ajudando aí pra me fazer a minha cirurgia de estrabismo, gente, com qualquer quantia, pode ser R$10,00, R$15,00. Gente, eu vou deixar as minhas contas bancárias aqui, tá? Pra vocês poderem ajudar, gente, com a quantia que Deus tocar no coração de vocês. O que acontece, gente? Vocês podem estar pensando, mas, Taná, como é que você vai pagar se você só tem R$400,00? Então, gente, o que eu consegui arrecadar até o dia 10, gente, glória a Deus, vou juntar tudo, ver quanto que eu consegui arrecadar, gente. E como lá divide no cartão, gente, eu vou tentar dividir no cartão o restante da cirurgia, gente. Vou ver quantas parcelas vai ficar de quanto, né? Confesso que no momento estou apertada, gente. Não sei como é que vai ficar, porque o prédio está pagando, né, as parcelas e tudo e tal. Mas eu creio num Deus que tudo pode, num Deus que tudo faz, né, gente? Deus da providência. Então, gente, eu peço a contribuição de vocês aí me ajudando, tá? Como sempre eu falo, gente, se vocês não puderem ajudar em dinheiro, ajuda aí assistindo os vídeos, tá bom? Assistindo os anúncios, assistindo o vídeo até o final, que vai estar me ajudando bastante, gente. Eu tenho uma renda aqui no YouTube, tá bom? E, gente, essa foi a novidade, né? Então, essa semana eu vou estar indo lá. Em nome de Jesus, se Deus quiser, Deus já providenciou tudo, gente. Está nas mãos de Deus. Vou lá, no dia do pagamento, ele já marca a data. E quando eu for lá, gente, eu vou gravar novamente pra vocês. Vou deixar vocês atualizadinhos, né? Que esse mês que vem, em nome de Jesus, eu já vou fazer a minha cirurgia, né, gente? Tá bom. Passei nessa parte, gente. Vocês lembram aí que eu mostrei no vídeo anterior as prateleiras que eu fiz, né, gente? E falei pra vocês que eu ia fazer mais uma prateleira, né? Porque eu ia trocar aquele armário lá, que está muito quebrado, muito... Está quebrado, né? As gavetas estão quebradas, as portas estão quebradas, embaixo estão quebradas, o... Como é que se fala? O pezinho dele está quebrado. E aí, gente, eu voltei lá novamente na madeireira, comprei mais madeira, gente. Fiz mais uma prateleira. Não mostrei fazendo, gente, porque naquele dia eu já mostrei mais ou menos como é que faz pra vocês, né? Vocês viram, pegou aí. E é bem fácil, né, gente? Então, agora eu vou mostrar pra vocês a prateleira nova que eu fiz. Ela é mais comprida, né, gente? É a mesma altura, 1,45 daquela outra, só que ela é mais comprida. Ela é 90 centímetros. A outra que eu fiz foi 55 centímetros. Essa é 90, né, gente? Pra mim guardar, né, os mantimentos, guardar a panela e tudo. E eu vou mostrar aqui pra vocês. Teve gente que pediu pra mim pintar, né, as prateleiras, né? Pintar de branco. Eu falo, tá aí, pinta de branco que vai ficar bom. Vai dar um contraste com a parede preta. Eu falei pra vocês que eu ia pintar a parede preta, né, da cozinha, né, gente? Só que, gente, eu não quero pintar de branco. Por quê, gente? Eu quero ter uma cozinha rústica, né? E rústica é esse negócio de madeira, a cor da madeira original, né, gente? Então, eu vou fazer uma cozinha rústica. Minha cozinha vai ser rústica, toda madeirada, né? Os enfeitezinhos. Então, eu quero deixar na cor original dela. A questão da tinta da parede, né, gente? Teve gente que falou do mofo, né? Falou pra me passar vinagre com pano. Gente, mas vocês viram ali o vídeo que eu mostrei? A parede tá toda de cima a baixo. Como é que eu vou passar vinagre nessa parede todinha? Erra aí uns 5 litros de vinagre. E outra, gente, que a tinta que é pintada na parede é aquela tinta que não pode passar água. Se eu pago a sal pra eu não esfregar, aquela tinta é ruinzinha, gente. A tinta sai junto com o pano, né? Então, não tem como. Mas, gente, eu andei pesquisando aí uma... E vou fazer, gente, quando eu for pintar, eu vou fazer uma tinta impermeabilizante, né? Que aí não deixa dar mofo e não deixa a água de fora, né? Quando tá chovendo, ficar úmida a parede, né? Molhar por dentro. Então, quando eu for pintar, eu vou mostrar pra vocês essa tinta impermeabilizante, né? Que eu vi a receitinha. E aí, vou mostrar pra vocês e ensinar pra vocês também, tá bom? Então, agora eu vou mostrar pra vocês a prateleirinha, gente. Então, gente, aqui tá a prateleirinha, ó. Vou começar aqui por cima. Ela eu já fiz um pouco diferente, gente, porque pra vocês verem essa daqui, ó. Eu tinha feito com esse pouquinho aqui pra cima, né? Aqui não, gente. Eu já quis fazer de outro modelo, parecido com esse daqui da pequenininha, né? Ó, tá vendo? Então, eu fiz assim, gente, ó. Eu deixei rentinha aqui, né? A madeirinha daqui, né, gente? Então, ficou assim. E aqui também ela é diferente, gente, porque as madeiras daqui, ela é de 10, tá? A daqui, gente, ela é de 5. Ó, vocês podem ver que é mais fina. Deixei o espacinho. E aqui eu quis botar de 10, gente. E mais juntinho, porque como eu falei, vai ficar alimentos, né? Biscoitos, essas coisas. Então, eu não queria fazer desse jeito aqui, ó. Porque senão pode cair lá dentro, né? Colocar alguma coisa que vai cair, né? Aqui eu fiz desse jeito aqui, porque eu não vou colocar nada pequenininho que caia pra dentro, né? Foi esse modelo que eu quis fazer pra essa. Já pra essa, eu quis fazer nesse outro modelo, né, gente? Então, aqui tem 40 centímetros de lá pra cá, ó. Porque são quatro. Quatro madeiras de 10, ó. Uma, duas, três, quatro. Então, são 40 centímetros daqui pra cá. E 90 daqui pra cá, gente. Aqui também eu coloquei uma madeirinha, ó. Pra dar uma... É... Dar uma firmeza, né? E vocês viram que eu coloquei, ó. Um, dois, três, quatro, cinco pezinhos, gente. Que é pra também não ficar bamba, né? Como vai panela, vai alimento, as compras. Então, essa daqui tinha que ser bem mais reforçada, né? Aqui, gente, eu coloquei meu liquidificador e minha batedeira só pra ver como é que vai ficar, né? E vai ficar muito lindo, né, gente? Gente, aqui, ó. E aqui, gente, eu deixei a primeira. Eu deixei numa medida de 35, tá? Aqui a primeira tá numa medida de 35. Já a segunda aqui, gente, ó. Daqui pra cá, ó. Tá vendo, ó. Aqui eu não botei o... Essa madeirinha de cima, gente. Porque só sobrou duas madeirinhas, né? Então, eu aproveitei e botei uma aqui. E uma ali embaixo, ó. Tá vendo? E aqui no meio eu deixei sem, né? Porque aqui embaixo, posso dizer que eu coloco pacote de arroz e tudo. Então, é... Também eu quis que ficasse mais firminho. Porque aqui embaixo é onde vai segurar todo o peso da prateleira, né, gente? Então, ó. Ficou essa daqui. Essa daqui, gente, ó. Vocês podem ver que ela tá mais... Ó. Tá vendo? O espaço tá maior. Então, aqui ficou no espaço de 45 centímetros aqui embaixo, tá? E essa de baixo também ficou no espaço de 45, tá, gente? Só essa daqui que eu quis deixar mais juntinha assim, gente. Que aqui eu vou botar os potes de mantimento. E esses potes de mantimento, gente, que eu vou colocar aqui, gente, eu vou decorar ele junto com vocês. Porque eu vou fazer os potes desse aqui, gente. Olha só. Deixa eu mostrar aqui, ó. Eu tenho aqui em casa vários potes desse daqui. Que que pote é esse, gente? São potes de doce. Você compra o doce, ó. Você também achando meio da rua. Não tem essas distribuidoras? Você acha um monte aí, né? De lá. Jogado fora, né, gente? Então, aqui em casa eu sempre junto várias embalagens. Gente, e aqui, esse potinho aqui, ó. Eu vou pintar essa tampa aqui de rosê gold. Aqui eu vou botar etiqueta. Vou botar uns enfeites. Gente, vai ficar lindo. Eu vou mostrar pra vocês, né? Como eu falei, eu vou decorar a minha cozinha ali, né, gente? Gastando pouco, né? E também reutilizando as coisinhas descartáveis, gente. Ó, esse potinho ali. Dá pra colocar arroz, feijão. Então, eu vou mostrar pra vocês tudo direitinho. Só que vai vir nos próximos vídeos, tá? Então, fica ligadinha aí. Então, vocês viram ali, gente, como ficou bonitinha a prateleira. Super fácil de fazer. Mostrei no outro vídeo como é que faz pra vocês, né, gente? E é um ótimo custo-benefício, né, gente? Porque, como eu falei, gente, no vídeo anterior, acho que eu falei que a madeira tava a 2,50 metros. Mas, na verdade, quando eu voltei lá, gente, é 2,10 um metro da madeira. 2,10 reais. Então, saiu muito, muito barato, gente. Então, vale a pena vocês fazerem aí na cidade de vocês. E agora tá na moda, né? Essas cozinhas, essas coisas rústicas. Tá na moda, prateleira e tudo, né, gente? E essa, como eu falei no vídeo anterior, anterior, essa prateleirinha, essas prateleirinhas são caríssimas na internet. Não sei se vocês foram lá pesquisar, falei pra vocês pesquisar, né? Se vocês pesquisaram, coloca aí nos comentários. São caríssimos, gente. E você pode fazer gastando pouco em casa, super fácil, né? Como eu falei, a que eu fiz aqui foi com pregos, mas você pode fazer com parafuso. Se você tiver parafusadeira, com parafuso é melhor. Por quê? Porque depois você pode desmontar ela, botar, levar pra qualquer canto. Você vai se mudar, fazer mudança. Você pode levar ela desmontadinha, né? Mas pra quem não tem parafusadeira que nem eu, você pode bater o martelo ali mesmo, ali na madeirinha, gente, que fica, ó, tudo de bom, tá bom? E o vídeo foi esse, gente. Só pra, né, não ter, né... Pra não ficar sem vídeo no canal, eu queria dar uma atualizada pra vocês, né, gente? Então, essa semana eu vou estar indo lá, né, gente, pra, em nome de Jesus, pagar a minha cirurgia, gente, marcar a data. Então, gente, como eu quero pintar a cozinha ali, eu quero chegar, é, pintar a cozinha, fazer essas coisas na cozinha, antes da cirurgia, né, mas não sei, né, posso ser que a minha cirurgia eu fosse lá dia 10 e minha cirurgia já seja marcada pro dia anterior ou pro dia 15, né? Então a cozinha vai ter que esperar um pouquinho, mas vamos ver, né, gente? Porque quando a gente faz, gente, a cirurgia, a gente tem que ficar um mês, assim, sem fazer muito esforço, né, de repouso, tudo. Os primeiros 15 dias são primordiais, né? Você não pode ali estar se esforçando porque qualquer coisa vai ensangrar seu olho, né, gente? Vai ter hemorragia no olho, então não pode fazer esforço nenhum, né? Mas qualquer coisa eu faço lá pro mês que vem, né, gente? Vamos ver aí como é que vai ficar, tá bom? Então o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado, estejam felizes aí, né, gente, com a minha novidade. Em nome de Jesus, já deu tudo certo. Vocês que estão orando por mim, continuem orando aí, tá? Que Jesus abençoe grandemente a sua vida. Fiquem todos com Deus na paz, Senhor Jesus Cristo. Um super beijão. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri